Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao teste do Umi Digi F1 no PUBG. Bem, essa vez eu vou aderir algumas críticas que eu já ouvi quando eu faço testes de aparelhos. Dessa vez eu vou mostrar como é que o jogo tá rodando e também eu vou tentar não morrer tanto como das outras vezes. É porque é meio difícil, gente. Eu tenho que jogar olhando a câmera. Bem, vamos tacar no médio aqui e a gente já vê como é que ele tá configurado. Tá. Confirações, gráficos. Fiquem à vontade pra eu observar. Bem, vamos ao que interessa. Eu vou dar um pequeno corte aqui enquanto eu procuro um jogo. Bem. É. Agora que vai aparecendo as pessoas vai lagando um pouco, mas... No geral tá rodando bem, cara. O LP60 leva esse jogo aqui bem tranquilamente. É que vai entrar nas pessoas andando um pouco de lag, o que é normal, né? Mas eu lembro que eu joguei no... No Verne? Não lembro qual aparelho que eu joguei. Esse aqui aqui já lagava, por exemplo. Aqui, ó. Vai começar o jogo já. Tem 100 jogadores na cabine. Esperar um pouquinho. Tô lá. Vou tentar cair ali, ó. Será que alguém caiu aqui, meu Deus? Acho que não. Bem. Caiu aqui. Vamos começar a exploração. Opa. Eita. Já temos uma arma. Muito importante. Eu peguei ali, ganhada. Opa. Só o passo. Será que é em mim isso aqui? Acho que não, né? Pior parte de pistola, cara. Não. Cara, é diferente. Os caras estão trocando o estilo mesmo. Realmente, o gatilho aqui atrás pra atirar faz falta. Eu poderia gravar a tela do celular, só que assim, cara. Cara, fica meio que duvidoso o teste. Porque você tá funcionando o celular duas vezes. Uma pra rodar o jogo e outra pra capturar a imagem e como pra ensaia. Pra acessar a imagem. Então assim, eu não sei se... Tem uma arma ali, mas... Escuta o passo muito alto. Morreu, lazarento. Não, mas como é que eu peguei as coisas dele? Ora, ora. Se eu não tenho uma arma decente agora, rapazes. Vamos continuar. Bem, vamos tentar ir pôr aqui pelo canto. Porque... Sinto coisa... Eita! Eita! Mano, que lazarento. Volta aqui, lazarento. Nossa, mano. Eu não enxergo, cara. Se eu quiser continuar fazendo o teste nesse jogo, eu tenho que começar a jogar mais, cara. Meu cara, não é certo. Aê, desgraça. Aê, desgraça. Tá, eu tenho colete ainda. Nossa, eu tô muito perdido aqui, velho. É, realmente, isso aqui eu só jogo, gente, quando eu fazer teste. Isso aqui eu não jogo no dia a dia, sabe? Eu jogo mais no PC. Assim, ficar nessa telinha aqui, meio que... Não sei. Deixe sua opinião aí, como é que tá a gravação, o ângulo da câmera. Porque eu tô testando novos ângulos, tô com uma iluminação nova. E eu preciso de feedback de vocês. Pra saber se tá certo, preciso melhorar alguma coisa. Nossa. Bem, acho que deu pra ver que o jogo roda bem, né, cara? Assim, tá no médio, o celular não tá muito quente. Tá, tá rodando o jogo. Tá normal. Nossa, mano, eu sou muito ruim aqui, velho. Porque eu não consigo... Ah, nossa, sou uma mula. Agora que eu vi que tem um botão aqui de atirar também, velho. Desculpem. É um cara ali? Meu, eu sou uma anta e tô conseguindo me matar. Será que foi um bot? Eu não vi se era um bot. Não tô conseguindo ler direito os nomes. Deve ser, não é possível. Ah, não, será que é o último cara? Aquele último cara acho que não era, não. Ele correu, eu tento se esconder. Esse aqui ficou em pé, talvez seja. Ou talvez nem tenha bot no PUBG ou esteja falando besteira. Mas me perdoa. Esse aqui é só um teste de performance. Não é gameplay. Cara, esse aqui roda muito bem no médio, assim. Eu arriscaria jogar uma alta aqui, só que... Rapaz do céu. Opa. Ah, legal, não tem mira. Porque assim, além de ter que jogar, eu tenho que ficar olhando aqui pra ver se eu não somo a câmera. Porque se eu fizer muito assim, você não vê a parte de baixo do jogo. Queria arranjar um carro pra ver se... Se bem que não pesa tanto dirigir esse jogo aqui. Mas... É bom, né? Ali é um carro. Bem, se for um carro, eu já estou em 11 minutos de gravação. É um carro. Vou dirigir um pouco por aí. Meu objetivo não é ganhar mesmo, é só mostrar como é que o... O jogo se comporta. Dirigir um pouquinho por aí. Eu encerro já o teste, pelo menos no PUBG. Depois a gente faz no Free Fire. É, cara. A roda é meio boa. Assim, esses lags de renderização são no jogo mesmo. Até porque essa engine aqui é complicada, mas... Não, não, cara, não. Mas assim, roda bem, cara. Melhor do que eu esperava, pelo menos. Outro carro. Ai, papito. Bem, acho que já estou em 12 minutos de gravação. Não sei quantos dias vão virar realmente um vídeo, mas... Acho que deu pra demonstrar que o jogo roda bem. Eu tenho um granada? Mano, aqui vai fazer uma explosão. Então... O celular esquentou. Normal. Até porque está rodando um jogo, né? Não está rodando o WhatsApp ou o Facebook. Esse pensador aqui não costuma esquentar. No lado positivo. No Z2 Pro, ele esquentava um pouco. Mas eu acho que é mais pela construção do aparelho do que pelo pensador de fato. Bem, eu acho que foi isso aqui, pessoal. O link dele está aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o unboxing também, caso você queira ver o unboxing do Omidy GF1. Então, na análise dele eu vou trabalhar pesado nesse feriado agora. Para poder entregar para vocês. E bem... Acho que é isso. Peço que você deixe aquele like se você gostou do vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. E o link dele... E o link dele, como eu disse, está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Para você poder verificar preços, informações, essas coisas. E... Esse som de fuzil... Você... Ah, não matei o cara. Será, meu Deus? Ai, desgasta! Ah, eu vou morrer. Ai... Esse cara morreu? Acho que o cara morreu, hein? Ai... Nossa, velho! Essa onda azul... É isso que deu uma lagada por causa da onda azul, né? Eu estou de carro, tem milhares de partículas se movimentando nessa onda. Então, assim, é perdoável. Bem... Então, é depois dessa cena aí, que eu falhei miserávelmente de atropelar o cara, que eu me despeço de vocês. E até... A... Próxima! Ah! E vale lembrar, nós temos um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou o cupom de desconto TiroDúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link dele na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a... Próxima!